Olá, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Esquilassi, prazer, sejam todos bem-vindos ao canal Skill Tutoriais. E nessa vídeo, nós iremos aprender como criar apresentação de slides em PDF. Estarei utilizando 3 imagens, mas vocês poderão estar utilizando a quantidade que for necessária. Estarei disponibilizando o link da videoaula, como abrir várias imagens em um único documento. Dessa forma, vocês poderão estar ganhando tempo ao abrir várias imagens de uma única só vez. Vamos a nossa aula, vamos a nossa barra de menu, File, Scripts, Export Layers to File, Exportar Camadas para Arquivos. Destination, vamos estar colocando o destino. Eu tenho aqui a minha pasta, que eu criei, Slide PDF, mas vocês podem estar clicando em Browse. Vocês podem estar explicando o local ou criando uma pasta. Eu criei uma pasta na minha área de trabalho, Slide PDF, ok? Vamos colocar aqui o nome, File, Name e Prefix. Eu vou estar colocando o nome de Navegadores, ok? No tipo de arquivo, vamos deixar como PDF. E PDF, Opções, vamos deixar como JPEG e a qualidade de 8. Vamos clicar em Run, que é Executar. Surgiu essa mensagem, dizendo que a exportação foi com sucesso. Dessa forma, ele gerou um arquivo individual para cada imagem. Eu vou estar minimizando o meu Photoshop. Eu estou na minha área de trabalho, na qual eu criei duas pastas. A primeira pasta, eu tenho aqui, Apresentação, Slide PDF, que é o local onde eu tenho as minhas imagens, ok? Vou estar minimizando. E eu tenho essa pasta chamada Slides PDF. Vou estar abrindo. Onde eu especifiquei o local onde estaria gerando os arquivos que foram individual. Temos três arquivos. Três arquivos individuais. Vou estar selecionando todos os arquivos. Vou estar abrindo com Adobe Read. E como vocês podem ver, foi gerado um arquivo PDF para cada imagem. Eu tenho o Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome. Então, nós temos três arquivos individuais. Vou estar minimizando a minha pasta e voltando para o Photoshop. Agora, nós vamos estar fazendo o processo de estar juntando essas três imagens e gerar um único arquivo PDF para que possamos fazer a nossa apresentação. Iremos em File, Automate, que é automatizar, PDF, Presentation, que é a apresentação em PDF. Vamos em Browse. Vamos selecionar o local da nossa imagem. Vou clicar na minha imagem. Vou pressionar Ctrl A para que eu possa estar selecionando todas as nossas imagens. Vou clicar em Abrir. Nós temos aqui, ó, Save Us, Save Us. Vamos deixar marcado Multipage Documento. Vai ser um documento com múltiplas páginas. Nós temos três imagens, portanto, teremos três páginas. Vamos clicar em Save. Vamos especificar o local. Vou clicar na minha área de trabalho. Vou clicar em Slide. Vamos clicar aqui em Abrir. Nós temos nossos três arquivos. Vou estar inserindo um nome. Vou colocar Apresentação PDF. Vou em Salvar. Vamos clicar em Save PDF. Vamos clicar em Save PDF. Salvar PDF. Vou estar minimizando meu Photoshop. E vamos para a nossa área de trabalho. Estou na minha área de trabalho. Eu vou abrir a minha pasta, onde eu salvei os arquivos PDF. E nós temos agora aqui, ó, o arquivo contendo as três imagens em um único arquivo. Vou estar abrindo esse arquivo PDF. Vou estar utilizando a setinha do teclado, ó. E dessa forma, nós temos as três imagens em um único arquivo. Então, eu tenho aqui, ó, o Chrome, o Firefox e o Internet Explorer. E dessa forma, nós temos o nosso arquivo PDF, onde nós fizemos a nossa apresentação em Slide. Espero que essa videoaula vocês possam tirar o máximo de proveito. Deixem os comentários para que eu possa saber o que vocês acharam dessa videoaula. Assim que possível, eu estarei respondendo a todos vocês. Qualquer dúvida, já sabe. Deixem nos comentários. Bom, galerinha, a nossa aula vai chegando ao final. Mas, antes, aquela ajuda é muito importante. E como ajudar? É simples. Basta dar uma like. Ou seja, clique no botão gostei, adicione os favoritos e compartilhe. Dessa forma, vocês estarão ajudando e muito o nosso canal. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por estarem divulgando. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Mas, não se esqueçam, espero vocês na próxima videoaula. Um forte abraço. Muito obrigado.